Olá a todos, Caroline Caracas aqui falando, estou passando bem rapidinho para dar uma dica que muita gente me pergunta e que é muito útil. Eu estou aqui com o meu Instagram aberto no desktop, então todo mundo pode fazer isso, é instagram.com barra e o nome do seu perfil, no meu caso Caroline Caracas Marketing. E aqui onde eu estou apontando o meu mouse, tem uma extensão do Google Chrome que qualquer pessoa pode instalar, desde que você use o navegador Chrome. E ela se chama, vou encostar o dedinho aqui para vocês verem o nome dessa extensão, Downloader for Instagram. É só você ir lá na loja de extensões do Google, depende se você usa o Windows ou o Mac, tem um caminho. No meu caso, no Mac, é aqui que eu vou, nas três bolinhas aqui no cantinho, no Windows deve ser parecido, mas ferramentas e extensões. E, na verdade, o endereço é esse aqui, Chrome, dois pontos, barra, barra, Extensions. Então, você vem aqui e pode pesquisar extensões, no caso é Downloader, ela já apareceu aqui para mim, porque eu já tenho essa extensão ativada. Se eu clicar aqui em remover, eu vou tirar ela da minha barra aqui de navegação e eu não quero isso. Então, vamos voltar lá. Eu estou com ela aqui, eu vou simplesmente clicar e aqui eu posso subir uma foto. Ele fala que é só se a foto for JPEG, tá? Então, na prática, ele abriu de novo aqui o meu perfil. E a setinha mostrando aqui que eu posso fazer um upload de uma foto no perfil, no feed ou no Stories, tá? E ele também me dá a opção de eu fazer um upload no modo mobile, que ele chama, que é o... Vamos lá. Que é esse aqui, ó. O InstaFone. Então, ele deixa eu vir por aqui também, só que tem uma limitação que por aqui pelo desktop ele não deixa eu subir um vídeo. Mas vamos pegar essa foto minha aqui que tá bem vertical, ó. Então, tá aqui no meu Story já. Ele até deixa fazer algum texto. Texto, teste. Mas tem um agravante aqui, deixa eu ver se ele deixa descer, mas ele não deixa fazer aquelas customizações todas que a gente tem bonitinho lá no Stories, né? Mas dá uma opçãozinha aqui. Então, vou tirar aqui. E a outra opção é por aqui, ó. Adicionar ao perfil ou ao Stories. Então, eu posso vir aqui, pegar essa foto de novo, tá? E aí, ixi, tem alguma coisa estranha. Pronto. Aí seria Next. Ele tá pensando aqui um pouquinho. Ó. Ih, ó. Já foi até adicionado lá no meu Stories. Ninguém vai entender nada. Uma foto solta lá. Depois eu vou lá e tiro, sem problema. Agora, se eu quisesse adicionar no feed normal, por onde seria? Eu viria aqui, adicionar no feed normal. Vamos pegar qualquer foto aqui, ó. Essa aqui, que eu tô com a mão no queixinho. E ele já corta quadradinho aqui. E se eu der Next, não vou dar, porque provavelmente ele já vai postar aqui. E deixa eu ver se ele deixa eu colocar uma legenda. Eu quase não uso o desktop, porque a gente utiliza... Ó, ele deixa eu botar uma legenda aqui, ó. Teste, teste, teste. Eu não utilizo, porque eu utilizo uma ferramenta de programação. Teste. E ele mandou postar, né? Ih, que maravilha. Então, já venho aqui, ó. Vou dar uma lixeirinha. Deletar. E dar uma lixeira nele, na foto. É isso. Então, deixa eu ver aqui se aparecem os meus stories. Sim, ó. E eu posso deletar. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Consigo deletar essa foto aqui também, que ficou... Ficou solta, né? Aí aqui já é o feed. E é isso. É uma maravilha essa extensão. Tá aqui na versão mobile. Tá aqui... Deixa eu fechar, que ela tá aberta várias vezes. Aqui o meu feed. E dá pra gerenciar tranquilamente aqui pelo desktop também, tá? Então, um beijinho pra vocês. Espero que tenham gostado da dica. Todo mundo me pede dica aqui sobre Instagram. Minha mídia social preferida. E um grande abraço. Até o próximo vídeo.